Olá, espero que todos vocês estejam bem, hoje lhe trago o Iceberg de Henry Danger em Dystopia. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger! O Iceberg é uma lenda que surgiu no Régidit, que vai desde a superfície até a camada mais profunda, saindo do nível 1, que são curiosidades que todos nós sabemos, até o nível 2, que são curiosidades estranhas, até chegar no nível 3 do Iceberg, que são curiosidades sombrias sobre a série, vai ter um medidor que vai medir a profundidade do Iceberg. Agora, vamos para o nível 1 do Iceberg, a possível confirmação do diretor. Não é de agora que sabemos que Henry é uma das melhores séries, uma das mais vistas da Nickelodeon norte-americana, mas no Instagram oficial de Jax Reilly ele postou falando Essa é a série que merecemos, dando a entender que estava desmerecendo a Danger Force, mas o produtor oficial da Danger Force postou porque não podemos ter os dois, dando referência que poderia ter Henry Danger em Dystopia e Danger Force. Henry estava velho demais E por se tratar de uma série infantil e adolescente, resolveram terminar ela com apenas 121 episódios, sendo uma das séries mais longas da Nickelodeon norte-americana, mas porque não teve uma continuação, a maioria dos atores estava completamente cansado, e eles ficaram atuando por mais de 5 anos, como a Real Dahl falou que agora estava apenas focada em sua carreira como cantora, e ainda continua como roteirista junto com Jaspel. Levantar a audiência a qualquer custo No dia 23 de março, foi estreado o episódio 7 da Danger Force, onde nos deparamos para você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra Henry, para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e pensar, por que Henry? Aproveite, se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo, para vocês ser o primeiro a saber as novidades sobre a Nickelodeon. Temos com a primeira vez de Kid Danger na Danger Force, mas depois de 9 meses, nos deparamos com o episódio 8, no dia 7 de novembro, onde Harry visita a Danger Force, mas essa aparição foi apenas para levantar a audiência da Danger Force, por se tratar de uma série menos vista da Nickelodeon. Jaspel em Dystopia No último episódio de Henry Danger, nos deparamos com Jaspel aprendendo a lutar e falar espanhol, sendo que em todas as lutas ele estava dormindo para combater os vilões. No último episódio de Henry Danger, Jaspel fala uma frase que tem chiclete para transformar e outro para dormir, dando referência que em todas as lutas ele vai estar dormindo falando em espanhol para combater os vilões em Dystopia. Charlotte em Dystopia Não é de agora que sabemos que Charlotte é uma das garotas mais inteligentes de Swellville, mas a Charlotte se transformou em um androide, conseguindo detectar qualquer vilão com apenas a sua visão, recebendo as informações em seu braço, por Dystopia ser uma cidade muito tecnológica e cheia de vilões, Charlotte conseguiria ser controlada facilmente por qualquer vilão em Dystopia. Henry Danger em Dystopia Henry, após lutar com Drax, acaba salvando a cidade de Swellville e acaba descobrindo que tem um campo de força que é praticamente indestrutível, mas depois ele acaba fingindo a sua morte e indo para a cidade de Dystopia, quando jurou substituir o Capitão Man, ele tinha apenas 13 anos e não poderia assumir essa responsabilidade e acabou indo para a Dystopia para fugir das suas responsabilidades. Piper em Dystopia Sim, eu sei, vocês devem estar pensando que a Piper não foi para a Dystopia, mas sim para a Califórnia. No episódio 12 da quinta temporada, nos deparamos com Piper do futuro. Ela fala que a Piper não pode descobrir que é o futuro dela, senão ela não vai comandar o exército para combater os robôs, para conseguir salvar a Terra, demonstrando pelas roupas dela do futuro que ela era de Dystopia. Agora, vamos começar a nos aprofundar no Iceberg, vamos para a camada nível 2 do Iceberg, as coisas podem começar a ficar estranhas a partir de agora. Henry continua amando a Charlotte em Dystopia. No episódio 8 da Danger Force, Henry volta para Swellville que está bastante assustado pelo vilão Blackout, mas em nenhum momento ele consegue atender nenhuma mensagem da Charlotte, mas quando a Charlotte manda uma mensagem de áudio, ele acaba quebrando o celular, tendo teorias que Henry está namorando com Charlotte e tenta defender ela a qualquer custo em Dystopia. Dex está em Dystopia. No primeiro episódio da Danger Force, nos deparamos com Mika, soltando todos os vilões por acidentes, mas em nenhum episódio da Danger Force, nos deparamos com Drex, que prova que ele foi para a Dystopia, querendo destruir Henry, Charlotte e Jaspel, já que ele conseguiu recuperar os seus poderes, e está planejando destruir Henry junto com todos os vilões de Dystopia. Drex está morto. Sim, eu sei, vocês sabem que o Jaspel falou que colocou o Drex na prisão de Swellville, mas por se tratar de uma série infantil e adolescente, o que realmente deve ter acontecido é que Drex deve ter morrido com a queda do dirigível, já que ele não tinha mais a sua invencibilidade, que prova no primeiro episódio da Danger Force que todos os vilões saem da prisão de Swellville, menos o Drex, que surgiu teorias que ele está morto. Os vilões de Dystopia Muitas pessoas se perguntam por que a maioria dos vilões estão em Dystopia. Antes de existir o Kid Danger, Capitão Man já combatia os vilões em Swellville. Começaram a surgir teorias que a prisão de Swellville começou a ficar completamente lotada e tiveram que enviar os vilões para Dystopia, mas eles conseguiram escapar, deixando todos os vilões em Dystopia soltos para fazer o crime. O vilão Blackout Não é de agora que sabemos que o vilão Blackout é o mais forte em Dystopia, o único vilão que consegue quebrar o campo de força de Henry. Quando o Blackout consegue capturar o Henry, ele fala que ele é o devorador de alma, mostrando até que Henry sente medo dele, surgindo teorias que ele é um dos capangas de Drex, junto com todos os vilões que estão planejando destruir o Capital Man e o Kid Danger, que agora se chama Danger Man. Charlotte está completamente controlada pelos vilões. Vocês lembram daquela teoria que eu falei que a Charlotte pode ser controlada? Sim, eu sei que vocês lembram, porque eu acabei de contar. Surgiram teorias que a Charlotte foi capturada pelo vilão Blackout e Henry não poderia conversar com ela, senão eles iriam acabar descobrindo a localização de Henry, mas mesmo assim, a Charlotte sendo capturada, o Blackout acabou descobrindo aonde Henry estava. Henry vai voltar para Swellville. No episódio 8 da Danger Force, quando Henry acaba voltando para Danger Force, acaba surgindo teorias que Henry iria sair de Destopia e iria ajudar o Capital Man, já que Schwartz colocou a tartaruga no bolso de Henry, demonstrando que ele vai demorar, mas vai voltar em Swellville, mas dessa vez junto com Charlotte e Jasper, provavelmente a Piper para ajudar em Danger Force. Agora vamos começar a nos aprofundar no iceberg, indo para o nível 3, a camada mais profunda, com coisas que podem começar a ficar sombrias e assustadoras a partir de agora. Charlotte é o Blackout Começaram a surgir teorias que a Charlotte foi capturada pelos vilões de Destopia. A mando do Drex fizeram uma lavagem mental nela e colocaram a capa preta para ela destruir o Henry, uma vez que o Blackout tivesse todos os equipamentos para destruir o Henry e até mesmo o machado, que é um dos motivos para Henry não atender a mensagem da Charlotte, porque o Blackout era a Charlotte. O Jasper é do mal Como diversas teorias, uma das mais estranhas é que Jasper, apesar de só conseguir lutar dormindo, ele conseguiu fazer o Jasper ficar sonâmbulo, nem dormindo, nem acordado. Nesse estágio, começaram a fazer coisas com Jasper, fazendo ele ser o vilão de Destopia junto com o Blackout, já que era o ladrão de almas conseguindo manipular qualquer pessoa, principalmente o Jasper. A Piper está começando a liderar as pessoas em Destopia. No episódio, o Piper do futuro, ela fala que é líder dos humanos para conseguir combater as máquinas, mas já que ela foi para a Califórnia, ela vai para a Destopia visitar os seus pais, começam a fazer uma revolução contra as máquinas, começam a destruir todos os robôs e as máquinas e acabam criando o Blackout que quer destruir a Charlotte por ser um androide. Danger Man se torna vilão. Uma vez que Henry vê todos os seus amigos se tornando vilão, ele começa a se tornar vilão em Destopia, do mesmo jeito que Drex é o ajudante do Capiton Man. Se tornou do mal, eles começam a ir para a revolução contra a Piper, que a Piper quer destruir todos os androides, inclusive a Charlotte, e se une em forças com o Blackout. Depois de um tempo, ele vence a revolução, mas é... Todos estão mortos. Já que o Blackout é o ladrão de alma, consegue destruir a Charlotte e acaba pegando o celular dela, se passando por Charlotte. Jaspel está sendo mantido como prisioneiro, mas depois Henry acaba saindo da Caverna Man no episódio 8 e acaba se entregando para o vilão Blackout. O Blackout acaba destruindo ele e o Jaspel, e assim acaba a história de Enredendirendestopia, mas essa é a pior teoria que eu já escutei. Mas esse foi esse berg de Enredendirendestopia, contando curiosidades do nível 1 até o nível 3, que são curiosidades e teorias sombrias sobre a série de Enredendirendestopia. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.